Paga, paga. Maravilha. E deve ser o meu pai ou cobrança ou telemarketing. Não, é cobrança. Se o dinheiro fosse desodorante, eu tinha nascido sem sovaco. Meu Deus do céu. O café não tá pronto ainda, cara? Eu tô atrasado pra minha corrida. Dá pra tomar o café agora? Agora a padaria abre seis horas. Vai lá. Mas qual é, meu? Sai dessa bad vibe. Oh, brothers. Vamos pra maratona hoje, correr atrás do prejuízo, man. Eu não preciso, não preciso. O prejuízo já me alcançou faz tempo. Peraí, peraí. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Problema de dinheiro? É. Dinheiro pouco. Eu tenho muito. Então tá resolvido, man. Se você tá com problema de dinheiro e não tem dinheiro, então você não tem problema. Oh, brother. Por falar em dinheiro, Américo, você pagou as contas que estavam atrasadas? Paguei. Toma. Deixa eu ver isso aqui. Cadê o comprovante da internet? Essa eu não consegui pagar, não. Como assim, Américo, você não conseguiu pagar? Você tá de palhaçada comigo? Eu não tô de palhaça. Quem tá de palhaçada deve ser a companhia elétrica que tá cobrando até as luzes que você tem feito no cabelo. E daí, Américo? E daí que não sobrou dinheiro pra pagar a conta da internet? That's true, hein? That's true. É verdade. É verdade. Quando eu era criança eu tinha medo do escuro. Agora eu tenho medo da luz por causa do valor das contas. Américo, você tem noção de que eu trabalho com a internet? Trabalho é o quê, Dorale? Você passa o dia inteiro com o dedinho no aplicativo de pegação que o Chris te indicou. Então, você acha que é fácil dar match, marcar date, mandar nude? Hein? Isso é trabalho, ó. Dorinha, my love, Dorinha, se você quiser eu dou um match offline. E eu não vou dar trabalho nenhum porque comigo é molezinha. Sei que é molezinha na sua idade. Quem é mole fica duro, quem é duro fica mole. É um inferno, um desastre. Olha aqui, Américo, se você não pagar essa conta da internet hoje eu vou acabar com esse teu programa aqui. Eu não tenho como arrumar mais dinheiro. Se vira, Américo, larga a mão de ser desocupado, inútil, encostado e arruma um trabalho. Muito bom ser elogiado assim logo de manhã. É motivador. Gente, o que tem de errado com a minha tia? Sabe com cara tão feia. Então tá normal, né? Vem cá, e essas contas que eu tava falando? Américo, tu pagou todas as contas da casa, né? Ah, então... Dá licença, mas como isso não é da minha conta eu vou pra minha corrida porque eu quero correr de treta. É. Bye bye, Américo. Cheio de lordoses. Meu amor de Deus. Ô, Biloc, eu não paguei a conta da internet. Você sabe que as crianças precisam da internet pra estudar. Ai, não por isso. Eu consigo ficar sem estudar de boa. Eu não faço questão nenhuma. Nem aqui, nem na prova, né? Pagar a internet pra você estudar é dinheiro jogado fora.